Atenção, louçada! Vamos lá embaixo da festa! Seu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol parando em nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus demais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus demais Luiz, o poderoso chefão A voz do anjo sussurro no meu ouvido Eu não duvido já escuto os teus demais E tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio dos cintos das cajetas Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus demais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus demais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus demais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus demais Luiz, o poderoso chefão Eu já escuto os teus demais Eu já escuto os teus demais